Aê, 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 aê Vai, faz a fila, vem a uma de cada vez Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Faz a beijo no lindão por causa do 006 Fiz a fila ali, ó Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Vai, faz a fila e vem a uma de cada vez Vai, faz a fila e vem a fuder 1, 3, 5, 6, 16, sei lá Tá suave, vem novinha, perder tua vingidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Vem novinha, safadinha, perder sua vingidade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem O seu cara só você te separa Fala 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 Obrigado.